Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco, essa é só uma voltinha rápida aqui ou tentativa de volta rápida em Nerdist Laifa, na versão, acho que é 24 horas. A gente vai pegar um pouquinho do circuito de Nürburgring, mas é só uma parte. Vamos lá então, primeira freada forte aqui, vou tentar ir comentando um pouquinho da pista. A gente vai eslogar essa curva para a esquerda aqui, cuidado que o carro tende a sair de traseira agora. Uh, ó, falei. Estamos na parte do autódromo aqui que recebe corridas de Fórmula 1, TPM, etc. Vou vir para a esquerda aqui, tentar não sair muito para a parte externa, manter um pouquinho mais o carro. É, mais ou menos. A intenção era melhorar a tangência dessa curva aqui. Beleza. Talvez a gente tenha que alçar de praia. Engatar a quinta, senão vamos ficar na quarta mesmo. Calma que esse carrosselzinho aqui também é complicado, tem que sair... Errei. Errei um pouquinho ali, demorei um pouquinho para pegar a tangência corretamente. Agora aqui é para embaixo. Embaixo a gente vai reduzir para a terceira ali na frente e na curva para a esquerda agora. Um pouquinho mais lento do que eu gostaria. Calma. Está perdendo um pouquinho de tração, mas a gente corrige essa perda de tração com o pé no acelerador, porque aí ele quer ir para a frente em vez de querer ir para os lados. Agora estamos chegando na parte da chicane. Tentando não tomar um X aqui. Foi bom, foi bom, foi bom. Agora a terceira. Agora aqui, meu amigo, agora aqui é onde a gente separa os meninos dos homens. Agora vamos para a parte do Nourdeslaifa. A curva agora começa o Bump atrás de Bump. Guardi-rei do lado. Para engatar até a quinta aqui, que é um decidão. Agora a gente freia um pouquinho mais cedo do que o normal. Para o carro não ficar instável nessas partes de S aqui. Manter a terceira, porque eu perco um pouquinho de velocidade final, mas eu ganho na arrancada. Manter a terceira. Pega aqui a parte de dentro. Isso. Agora sim, vai até a marcha. Lá embaixo a gente vai engatar a quinta. É isso. Bom. Num carro mais rápido a gente daria um pequeno salto aqui, ó. O Mazdinha é tranquilo. Para embaixo. Agora vai para embaixo até lá embaixo. Para embaixo até lá embaixo. Aí eu vou reduzir para... Não, não vou nem reduzir. Vou manter a quinta, eu acho. Vou manter a quinta. Vou dar um pouquinho só de... De descanso no acelerador. A aderência está muito boa aqui no asfalto, então está tranquilo. Vale. É isso aí. Agora aqui a gente reduz para a terceira. Vamos lá. Ah, ui. Coloquei, relei a roda na terra ali na hora de frear. Meu Deus. Estamos entrando no meio da floresta aqui. Primeiro a gente desce. Ó, esse cão aqui é violento agora. Eu gosto dessa parte aqui, então... É um fluxo bem legal. Minha. Muito bom. Muito bom. Reduzi um pouquinho antes do que eu gostaria, mas tudo bem. Agora aqui a gente prepara a tangência. Solta um pouco. Isso. Solta um pouco o pé e vamos embora. Estamos chegando quase no... No topo aqui agora. Depois começa a descer de novo. Não, tem tempo ainda. Tem tempo. Confundi. Freada mais forte. Um pouquinho errada a tangência. Livre do somente na parte interna da pista. Cuidado aqui que é bem traiçoeira essa curva. O carro tende a sair de lado ali, cara. Ele vai estando para a parte séria. Não dá para segurar. É um perigo. A gente vai pegando nesses miolinhos dentro da... Nessas rebaixadas dentro da... Da curva. Uma freada forte daqui a pouco. Toma cuidado. Aqui, ó. A gente freia muito dentro da curva. E o carro tende a ficar... Instável na hora de virar. Tem mais uma curva semelhante a essa agora aqui também para a esquerda. Mais ou menos parecida. Mesma dinâmica. Um pouquinho mais fácil. O importante é sair... Sair bem dela, ó. Sair bem. É. Eu errei, eu acho. Ele devia ter mantido a terceira marcha porque... Eu preciso de... De potência para encarar a subida agora aqui. Vamos procurar a direita. Tá importante sair muito bem dela que agora é pé embaixo um tempão, cara. Ok. Não foi das melhores, mas tudo bem. Deixei o carro... Um pouco a deriva ali. Para ele aproveitar bastante a curva. E agora aqui é pé embaixo. O carro vai pedir um pouco de quinta marcha. Em alguns momentos é mais. Eu vou manter a quarta marcha. Porque se eu... Ó. Agora. Se eu aumentar e logo depois daqui eu vou começar a reduzir. Olha a velocidade. Vai começar a diminuir, ó. Vai abaixar de 170 daqui a pouquinho. Ó. Ó. Tá vendo? Porque é uma subidona. Se eu aumento a marcha e depois tenho que diminuir, o carro perde velocidade. Então é melhor ficar na quarta mesmo que ele bata no limitador. Essa aqui chama Curva da Coragem. Essa curva aqui é um carro mais rápido. Ela é um pouco mais desafiadora. Mas aqui no Mazdinho ela é bem tranquila. Calminha. Vamos chegando na... O primeiro carrossel. Muito bom. Muito bom. Tá por dentro. Mais uma parte de subida. Vamos fazer essa coisa porque deixar o carro ir um pouco mais pra fora do que o normal. Isso. Pra gente aproveitar bem a tangência aqui, ó. Isso. Coisa linda. Foi certinho agora. Vamos chegando no topo da montanha aqui. Uh. Um pouco mais quente do que eu gostaria. Vou manter... Vou manter a quarta marcha aqui. O carro tá bem arisco. O carro fica muito instável. Começa a descida. Ele começa a ficar com a traseira leve. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. É. Devia ter reduzido pra ter terceira antes. Daria pra ter sido mais rápido ali, cara. Mas... Tá bom. Minha abordagem é um pouquinho mais conservadora do que o normal, mas tudo bem. Vou fazer a volta limpa. Agora a sequência de S's aqui. Um pequeno saltozinho aqui, ó. Não é fácil, não. Estamos chegando na parte final, já. Tati, é delícia. Vai, vai, vai. Isso. Uma sequência de S's aqui. Depois é uma curva pra direita. E duas curvas pra esquerda, sendo a segunda, o segundo carrossel. Pra direita. Agora tem uma pra esquerda. E a próxima já é o carrossel. Daqui a gente já vai começar a ver o carrossel. Lá na frente, ó. Segundo carrossel chegando, indica que ele tá na parte final da corrida. Da pista. Bom, agora é importante sair bem... Bem forte dessa curva pra direita aqui. Que depois é uma retona. Ok. Vai pra casa de... Dez minutos e trinta, talvez. Até uma voltinha normal. Nada demais. Agora que a gente vai na quinta marcha até lá embaixo. Até reduzir lindamente. Pra terceira marcha. Isso é lá embaixo. Agora, por enquanto aqui é uma retona gigante. Até vai dormir aqui. Na parte do... De... De... Pilotagem armadora. Aqui você tem que ir a setenta por hora. Fazer um zigue-zague nos pônes que são colocados aqui. Por questão de segurança. Aqui a gente tá na loucura. Aqui a gente tá na vida louca. Ó, começa a descer aqui. Tá, vai pegar uns duzentos e pouco por hora. Masdinha chega a fritar. Depois é uma reduzida brava. Por enquanto. Agora não. Agora não. Agora. Doceira. Doceira. Uh, carro tá quente. Um pouquinho errado ali. Mas tudo bem. É isso aí, senhores. Espero que tenham gostado dessa voltinha aqui em Nerd Just Life. Com o Mazda MX-5. A pista mais sensacional do mundo. Adoro essa pista. Adoro esse carro. Adoro essa combinação. Uma voltinha rápida aqui. Só pra mandar as saudades do Air Racing. É isso aí. A gente se vê então nos próximos vídeos, senhores. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.